Olho para a vida em três linhas. E o que foi muito interessante foi que eu comecei a receber convites de escolas para ir fazer workshops de poesia haiku com crianças. E eu fiz vários, de norte a sul do país, fiz vários workshops sobre poesia haiku. E sabem quem é que me convidou para os workshops? Foram as bibliotecas. Foram as bibliotecas das escolas, não é? Toda a gente no português estava muito preocupada com Luís de Camões e com Sade Miranda e toda a gente estava muito preocupada com isto. Só as bibliotecas deram este espaço para nós falarmos de outra poesia que também tem a ver com Portugal, isto seria uma outra conferência. Mas que é uma poesia que tem uma ideia, que tem uma estética, que tem, de certa maneira, um conjunto de valores bastante diferentes dos nossos. E eu achei muito interessante e muito devalorizar esta perspectiva das bibliotecas, que tiveram esta lucidez de buscar qualquer coisa que não estava no programa, que não estava nas metas, que não estava nos objetivos, mas foram estas bibliotecas que conseguiram olhar para esta realidade a dizer talvez seja interessante. Bom, vamos regressar à metáfora do labirinto. Os labirintos são estruturas que são feitas de propósito para nos desorientar. Isto é, um bom labirinto é aquele em que nós ficamos perdidinhos de todo. Ficamos sem saber onde é o norte e o sul. Temos aqui um bom exemplo daqueles labirintos românticos em que as saias de frufrus andavam aqui pelo meio e os senhores também a ver se apanhavam as senhoras. É um labirinto bem de século XVII, XVIII, quem sabe ainda século XIX. E esta ideia deste labirinto é uma ideia muito boa. É uma ideia em que a pessoa se perde porque tem muros. Neste caso, muros de vegetais, mas podiam ser outros muros. O decreto parece que não era vegetal, era mesmo pedra. A ideia do labirinto é fazer com que a pessoa se perca através de muros. Mas Borges disse uma outra coisa. Disse, não são só os muros que nos fazem perder. O deserto é um grande labirinto também. Porque o deserto consegue fazer exatamente o que faz um labirinto com muros. É fazer com que nós percamos completamente a nossa possibilidade de nos orientarmos. E é sobre esta questão, talvez, esta desorientação, esta orientação, desorientação, é basicamente este o tema, a metáfora que eu gostava de usar para falar convosco hoje. Em primeiro lugar, a questão da leitura. Nós temos uma ideia clássica, muitas vezes, que a leitura é só converter os grafemas em fonemas. É a pessoa passar desta fase, não é? Mas eu gostava de vos dizer que eu penso que a leitura tem muito a ver com um processo geral da aprendizagem. Não só a leitura é uma aprendizagem, mas a leitura tem muito a ver com o processo psicológico do que é a aprendizagem. Isto porquê? Porque aprender é, sobretudo, relacionar o que se lê com o que se é. Aprender é relacionar o que se lê com o que se é. Costumamos dizer que ninguém consegue ensinar nada a uma pessoa que não saiba nada. Se alguém não souber nada, é impossível ensinar-lhe, não é? Nós só conseguimos ensinar alguma coisa a alguém se nós soubermos o que essa pessoa sabe. E é a partir do que essa pessoa sabe que nós conseguimos ensinar-lhe mais qualquer coisa. E o processo de leitura é um processo que talvez esteja muito intrincado, muito embrincado nesta perspectiva. De ir buscar o que a pessoa é, fazer uma ligação com o que a pessoa sabe, para o levar mais longe, para o levar mais adiante. E, portanto, saber ler é entender, é comparar, é tomar uma posição, é ter uma perspectiva sobre um suporte comunicacional. E ler é ler comigo, antes de mais. É eu ter a possibilidade que a leitura interaja, que a leitura dialogue comigo. Mas também é ler com o outro. É a perspectiva de lermos com o outro. Ler para o outro. Talvez seja uma realidade que esteja muito distante das nossas escolas. Quando nós falamos, há tantos meninos que têm dificuldade em ler, quando nós pensamos em meninos, por exemplo, que têm dislexia, ou que têm grandes dificuldades na iniciação à leitura, nós dizemos, eles não conseguem ler porque a terceira palavra foi tão penoso que eles já se esqueceram da primeira. E, portanto, é quase como se fosse um sísivo permanente de estar a recomeçar a frase novamente e chegar ao fim da frase depois de três vezes e não entender o que a frase disse. Tão impetressante que seria nós termos ler para o outro, de crianças que pudessem ler melhor, lerem para os seus colegas. Estava-me a lembrar que na Universidade de Harvard, no último começo do ano letivo, gostava de vos dizer, a escola médica de Harvard é considerada a melhor escola de medicina do mundo. E então fizeram uma entrevista com o diretor da escola de Harvard, tudo muito bonito, de bata branca, na recepção dos caloiros, e o que dizia o diretor da escola de Harvard, dizia, nós este ano temos um grande desafio, aliás, como já temos tido noutros anos, é como é que nós vamos organizar o nosso ensino de maneira a que nós possamos levar em conta que os nossos estudantes aprendem mais uns com os outros do que connosco. Isto não é na escola da trafaria, nem na pontinha, isto é em Harvard. Em Harvard, o diretor da escola disse que o nosso grande problema é como é que nós vamos conseguir conciliar que os nossos estudantes comprovadamente aprendem mais uns com os outros do que connosco, falavam os senhores catedráticos Nobel da Universidade de Harvard. E portanto é muito interessante esta perspectiva de ler para o outro, de ler como um projeto, nesta perspectiva dos alunos terem este espaço para poderem aprender uns com os outros. É verdade que nunca se comunicou tanto quanto agora, nunca se comunicou tanto. Michel Serre fala que há três grandes revoluções, não é que a primeira revolução teve origem talvez há 5 mil anos atrás, que foi a escrita, depois tivemos outra grande revolução que foi a imprensa, o mundo de Gutenberg e estamos agora perante uma outra revolução, uma outra revolução de comunicação, que é a revolução das tecnologias digitais. É certo que nunca se comunicou tanto nem tão depressa, nem tão depressa. Já Italo Calvino no final do século XX nos tinha alertado para este drama da velocidade, quando falava das seis propostas para o próximo milénio, para este milénio que nós estamos, já nos falava da questão da velocidade. A velocidade era sem dúvida, a velocidade e a lentidão era sem dúvida um dos grandes dilemas que nós teríamos que enfrentar neste século. E é certo que a comunicação sofreu grandes alterações. Nós sabemos que a comunicação é rápida, perguntamos se será rápida demais. A comunicação é superficial, perguntamos se será superficial demais. É quantitativa, quantitativa, não é? Quando eu falo com os meus estudantes na universidade, eles passam a vida a apitar, eles apitam, não é? Estão sempre a apitar. Eu digo, o que é que se passa, isso é um pacemaker? Não, não, são as mensagens. As mensagens são, pi, pi, eles estão sempre a apitar permanentemente. E eu pensei que eles eram cardíacos, mas não, é mesmo uma questão que tem a ver com as mensagens a chegar perfeitamente. Portanto, é quantitativa demais. E sem dúvida que a comunicação é muito centrada no emissor, muito mais centrada no emissor, para nós o importante é, eu disse-lhe, e ele ouviu. Ah, isso não sei, mas eu disse-lhe, eu disse-lhe. Aliás, é uma questão que às vezes se passa também com os professores, quando dizem, eu isso já dei. Essa parte da matéria eu já dei. Segunda pergunta, e os alunos receberam? Eu isso não sei, mas eu até já dei três vezes. Já dei três vezes. E é esta perspectiva de nós acharmos que a nossa salvação está no dar, e não dar de forma que as pessoas recebam. O que é certo é que nós, que se verificou uma separação entre a relação e a comunicação, isto é, nós temos muito mais comunicação do que relação. E quando falamos muitas vezes de dificuldades relacionais entre as pessoas, parece que é uma coisa estranha, porque se nós comunicamos tanto, porquê é que as nossas relações não melhoraram assim tanto? Porquê é que nós não estamos tão melhores nas relações? Porquê é que nós enfrentamos, por exemplo, a nível educacional, tantos problemas com direitos humanos na escola? Não é uma questão que me continua a incomodar e que nos incomoda a todos, é como é que depois de nós falarmos tanto em direitos humanos, nós ouvimos falar tanto em falta de respeito em relação ao género, quando ouvimos falar em falta de respeito em relação às etnias, quando ouvimos falar em falta de respeito em relação à deficiência, quando ouvimos falar em falta de respeito em relação aos maus alunos, quando ouvimos falar, isto é, que muitas vezes as nossas escolas têm um subdesenvolvimento de direitos humanos incrível, no entanto, nunca se comunicou tanto. Nunca comunicamos tanto, nunca soubemos tanto o que era preciso fazer e nunca fomos tão maus a fazer aquilo que era preciso fazer. E, de certa maneira, nós cumprimos a profecia de McLuhan, quando ele dizia que o conteúdo é a mensagem. O que é que o senhor comunicou? Não interessa, eu comuniquei, já mandei. Mandei cinco mensagens hoje. E diziam, é, bom dia, oi, fixe, tudo bem. O que é que tu dizias na mensagem? A mensagem torna-se o objetivo fundamental, ou, perdão, deixa de ser o objetivo fundamental, e o fundamental passa a ser a premencia de enviar, e não só o que é enviado. Mas o que é certo é que, apesar desta relação ter diminuído muito, nós aprendemos em contextos de relação. Não é possível nós imaginarmos, em termos do desenvolvimento humano, que nós possamos negligenciar os conceitos, os contextos de relação. Nós não somos enciclopédias, nós não somos bases de dados, nós não somos receptores de pura informação, nós temos que entender muito mais do que a pura informação, temos que discutir, temos que entender as polémicas, temos que entender a história, os contextos, os hábitos, as circunstâncias, e as opiniões diferentes e as opiniões contrárias. Portanto, a questão não é tanto de eu recolher a informação, de eu ser... Havia um psicólogo americano que fez muito furor há 50 anos atrás, talvez com um livro chamado Tornar-se Pessoa, Carl Rogers, e ele dizia, muito aos seus estudantes, ele dizia, não sejam um vagão de munições, sejam uma espingarda, não é? A ideia da pessoa ter um grande arcabouço, um grande conjunto de abusos e de balas, não é de maneira nenhuma suficiente para a pessoa poder ser eficaz. Ele diz, é melhor ser, é um bocadinho belicista a comparação, mas, desculpa, armeão, sejam uma espingarda e não um vagão de munições. E é muito isto que nós entendemos que é muito importante que os nossos estudantes tenham este acesso, não só à informação, mas, sobretudo, que entendam que a informação tem um contexto polémico, tem um contexto histórico, tem uma evolução histórica, tem, sobretudo, esta perspectiva de eu entender que existe, em relação a cada uma dos factos, em relação a cada uma das opiniões, existe um contraditório que é interessante nós desenvolvermos. A relação é fundamental para o conhecimento humano. A relação é fundamental. Porquê? Porque a cultura é uma construção num contexto relacional e coletivo. Se nós tivéssemos mais tempo, poderíamos falar, por exemplo, de como a neuroplasticidade é importante. Hoje em dia fala-se muito no desenvolvimento infantil da neuroplasticidade, isto é, como é que o nosso cérebro, durante o nosso desenvolvimento, é influenciado pelo meio em que nós estamos. Nós temos sempre esta ideia, que é o nosso cérebro que influencia, obviamente, o meio em que nós estamos. Também! Mas o nosso cérebro é estruturado, a arquitetura do nosso cérebro é estruturada, em grande parte, pelo conjunto de experiências, pela nossa vida no meio. E isto se chama a neuroplasticidade, como se o nosso cérebro pudesse ser moldável pela experiência. E isso só se consegue em contextos relacionais. Aproximamos-nos agora da questão da inclusão em educação. Em primeiro lugar, era muito importante não confundir diferença com desigualdade. Sistematicamente é uma confusão que nós fazemos, ou que se nós não fazemos, encontrámos-la, tropeçamos nela a cada passo. As pessoas dizem, pois, é um menino, aquele menino é um menino diferente, é um menino diferente, aquele menino precisa de um atendimento diferente. Nós temos esta ideia que os especiais, muitas vezes falamos dos especiais, precisamos de meninos especiais, pai. Agora, existem até cursos para pais especiais, que é interessante. Eu nem sabia que havia pais especiais, mas vai ser de corrida, pais especiais de corrida, pais especiais, há currículos especiais, há escolas especiais, tudo é especial. Tudo é especial. E a questão, aliás, como disse ainda há pouco o Sr. Secretário de Estado, há muito tempo que eu não concordava tanto com o Secretário de Estado como agora, quando ele disse, realmente o certo é que o truque não é nós fazermos qualquer coisa que é normal e depois pensarmos numa coisa a seguir que é especial. É nós pensarmos de que forma é que nós temos que criar serviços, de que forma é que nós temos que criar estruturas e instituições que sejam de tal maneira dúcteis, que sejam de tal maneira flexíveis, que possam servir a todas as pessoas, com adaptações. O conceito de adaptar qualquer coisa é muito diferente de criar um serviço especial, porque um serviço especial é um serviço que só serve para aquela pessoa, não serve para mais ninguém. Eu mandei fazer uns sapatos especiais para mim, quer dizer que mais ninguém pode calçar esses sapatos, porque eu tenho um dedo grande, encavalitado, no pequeno. Portanto, esse sapato é só para mim, só serve para mim. Mas outra coisa é eu ter um sapato que é adaptado para mim, porque eu assim posso andar à moda, posso pegar numa coleção outono-inverno e mandar adaptar um sapato para mim, que é muito diferente de eu ter um sapato adaptado do que ter um sapato especial. E nós temos que ter esta ideia que a inclusão tem muito a ver com aceitar as diferenças, mas não aceitar as desigualdades. É muito bom nós sermos diferentes, é fantástico sermos diferentes, mas sermos desiguais é uma praga. A desigualdade enraíza-se na injustiça social. Nesta característica tão simples de alguns de nós terem tido possibilidades para ser o que são e outros não terem a possibilidade para ser iguais a nós ou com as mesmas possibilidades que nós. Isso é uma injustiça social. É muito interessante, na língua inglesa muitas vezes nós encontramos a palavra equity, mas encontramos muitas vezes como sinónimo social justice, justiça social. Portanto, é bom sermos diferentes, mas é muito mau sermos desiguais. E temos que ter esta ideia que diferença é uma coisa, desigualdade é outra. A segunda questão é que a inclusão baseia-se na criação de possibilidades de relação entre pessoas naturalmente diferentes. Quer dizer, se eu tiver a ideia que tudo é tão diferente, tão diferente, tão diferente, que não existe qualquer possibilidade de eu estabelecer uma relação com outra pessoa, Então, isso justifica-me que existem escolas especiais e postos de emprego especiais e cidades especiais e transportes especiais. Isto é, a inclusão baseia-se na construção, no encorajar de pontes entre pessoas que são naturalmente diferentes. A inclusão, terceiro, apela para a mudança da escola, para educar todos os alunos, sem os impremiabilizar. Eu gostaria deste termo de impremiabilizar, que é, muitas vezes nós pensamos que a inclusão é isto. Nós temos uma escola, mas há uns meninos que estão impremiabilizados. A gente pôs, assim, um plástico à volta e eles estão nas unidades, estão em umas unidades nas escolas. Às vezes essas unidades são bem impremiabilizadas em relação à escola. Temos, às vezes, escolas que estão impremiabilizadas da sociedade, não é? Uma vez foi uma escola que eles disseram, nós fomos a uma CERCI, diziam as crianças maravilhadas como quem diz. Isso subia ao Himalaia, foi fantástico, estavam lá, descobriam. E porquê é que foi tão fantástico ir à CERCI? Porque aquilo estava impremiabilizado, havia esta impremiabilização. O que é interessante é que nós temos, muitas vezes, esta perspectiva de impremiabilização, não só em escolas diferentes, mas dentro da própria escola, muitas vezes dentro da própria turma. A inclusão nega esta perspectiva, dizendo que o que nós precisamos é de tornar as pessoas purosas, de tornar as pessoas comunicativas, de tornar as pessoas de relação umas com as outras e não de as impremiabilizar. E quarto aspecto que é muito importante, e isto quase nem valia a pena falar, é que a inclusão não é para pessoas com dificuldades, ou não é só para pessoas com dificuldades. A inclusão é um valor da escola. Às vezes há professores que me dizem, olha, sabe, você fala muito bem de inclusão, mas, olha, na minha escola nós não precisamos disso. Já temos esse artigo, não é? Nós não precisamos disso. Porquê? Porque na minha escola não há alunos com deficiência. Logo, a primeira questão, eu tinha vontade de lhe dizer, o senhor já experimentou mudar de lentes. A primeira questão, porque a gente às vezes não vê, não é? Muitas vezes as pessoas com dificuldades tornam-se invisíveis. Aliás, no outro dia veio um grupo de professores estrangeiros a uma escola em que eu estava a acompanhá-los, e eles vinham ver a inclusão. Há uns que vêm ver a volta a Portugal, e outros vinham ver a inclusão. Vinham ver como é a inclusão em Portugal. E então eles foram à escola, visitaram a escola, e no final, quando é aquela perigosíssima parte de perguntar, há dúvidas! E um diz assim, há uma questão, mas onde é que estavam os miúdos com deficiência? Eu disse, você não viu? Não. Olha, então viu a inclusão. Eu fico, ah, pois é. Mas eles estavam lá. É verdade, estavam lá, disfarçados todos. Uns disfarçados de cadeira, outros despertados de armário, mas eles estavam lá. Mas você não os conseguiu ver? Epá, isto está a funcionar mesmo bem. Você não os viu? Estavam bem camuflados. Mas isto nos diz que a inclusão não é só para a pessoa, é um valor da escola. Não é... A inclusão não funciona quando nós temos pessoas com deficiência na escola. Não funciona quando temos meninos ciganos na escola. A inclusão é um valor transversal. Eu conto muitas vezes, uma vez um estudante de mestrado veio falar comigo e dizer assim, olha, eu queria fazer uma tese sobre inclusão. E eu esfreguei as mãos e disse, e então, eu já tenho os seus alunos para trabalhar? Não, eu não quero trabalhar com os alunos. Eu quero trabalhar sobre a inclusão dos professores. Professores, mas isto não é costume. Ah, olha, eu vou-lhe contar. E ele contou-me. Na minha escola, quando um professor é muito novo, toda a gente diz, opá, tu está calado que não tens experiência. Tu ainda não... Oh, pá, ainda tens dentes de leite. E não, não. Tu, mais uns anitos, tu vais ao sítio. Não é? Pois tem outro problema. Quando eu sou mais valhote, diz, oh pá, isto era no seu tempo, homem. Isto era no seu tempo. Isto agora já não é nada disso. Agora já, você está à espera da sua reforma. Muito bem. Depois também tens uns... Ai, tu dizes isso porque és professor de música. Oh, se eu fosse professor de música, também dizia isso, não é? Havia de ser a professor de matemática. Diz o outro, ah, porquê é que tu dizes isso porque és professor de matemática? Pá, porque vocês não têm outra maneira... Vocês só fazem fichas. Se vocês tivessem que fazer outras coisas, era mais complicado. E ele foi, queria fazer uma tese sobre a inclusão dos professores na escola. É um bom exemplo de como é que a inclusão não é para alunos com deficiência. Porque a inclusão é um valor transversal da escola. É muito interessante nós pensarmos, e como é que se passa a inclusão dos professores na escola? Vou falar-vos-lhe agora um pouco das bíblias nas tecas. Os bíblias nas tecas. Hoje não existe, sabemos, uma única literacia. Existem várias literacias. Alguns de nós, e eu incluo-me nesse grupo, quando têm uma dúvida com o telemóvel, passam para o filho e dizem, vê lá se resolves isso. Portanto, há literacias digitais, há literacias motoras, há literacias emocionais, há muitas literacias na escola. Não só a literacia do ler, do livro, mas muitas literacias. Aliás, isso tem vindo a ser chamado a atenção, como sabem, por alguns autores a dizer que existem, não sei se são inteligências diferentes, mas pelo menos diferentes manifestações da inteligência, sem dúvida. Nós temos pessoas que têm diferentes manifestações da inteligência. É necessário, talvez, que estas diferentes literacias sejam usadas para exprimir e para codificar o conhecimento. Edgar Morin escreveu há alguns anos um livro que se chamava Relie-le-Coneissance. Esta ideia que a educação do futuro tem a função fundamental de ligar, ou de voltar a ligar, os conhecimentos. Isto é, não só termos os conhecimentos dispersos, termos os conhecimentos como se fossem conhecimentos casuísticos, mas nós pensarmos que a educação tem esta grande função de Relie-le-Coneissance. E daqui, a grande pertinência de criar tempos e espaços que facilitem a organização, que facilitem o afrouxamento da velocidade, o desatar dos nós, de convidar à reflexão, de encorajar a relação. Por isso é que nós precisamos para Relie-le-Coneissance, para voltar a ligar estes conhecimentos de este tipo de espaços e de tempos que nos permitam fazer outra coisa. Pergunta, será que a biblioteca se pode constituir como um espaço e um tempo inclusivo de comprimento a outros tempos e espaços? Eu digo sempre que o grande educador brasileiro, Paulo Freire, começava muitas vezes as suas respostas pela palavra depende. Depende. A gente perguntava sempre, mas o senhor não acha que o capitalismo está a fazer isto? Ele dizia, depende. E, portanto, será que a biblioteca se pode constituir como um espaço destes? Eu diria, depende. Pode, pode, se a biblioteca se constituir como um espaço de liberdade, um espaço de relação, um espaço de criação, um espaço de acolhimento de valores, um espaço de alargamento de horizontes. Não pode, depende, não pode, se se constituir como um espaço amuralhado, defensivo, patrimonial. A questão patrimonial é tão importante. Onde é que está o livro? Traz-me o livro, o livro. Traz-me o livro, patrimonial, temeroso e doutrinador. De certa maneira, doutrinador é ser mais do mesmo. As más bibliotecas dão, tiram ao aluno a possibilidade de ter alguma coisa diferente do que ele tem na escola. É dar-lhe mais do mesmo. E nós precisamos que as bibliotecas não sejam isso, não sejam mais do mesmo, mas se constituam como espaços de liberdade, de relação e de criação. Quando nós pensamos em comunicação inclusiva, nós pensamos que é uma rede de valorização do ponto de partida e de produção de cada interlocutor, de cada um dos interlocutores. E nós perguntamos, mas mesmo daqueles que são maus alunos, sim, mesmo desses que são maus alunos, mesmo daqueles que não conseguem às vezes escrever uma frase a direita, sim, eu até diria sobretudo desses. Sobretudo desses, de pessoas que nos podem levar mais longe. É uma possibilidade de ouvir o que não podia ser ouvido. É uma questão muito interessante que nós hoje falamos, mesmo ao nível das tecnologias, que as tecnologias têm um papel de amplificação. E nós todos ficamos muito felizes com a amplificação das tecnologias. E muitas vezes nós esquecemos que o que as tecnologias amplificam, também silenciam. Há muita coisa que nós poderíamos saber, que nós deveríamos saber, que deviam ser amplificadas também, mas que não são amplificadas. E é muito interessante nós olharmos não só para a amplificação, para os soundbites, como se diz agora, mas também olharmos, mas o que é que as tecnologias não amplificam? Porque é que certos valores não são tão amplificados quanto deviam. É uma possibilidade de ouvir o que não podia ser ouvido e de chegar onde não se podia chegar. Habitar fronteiras de outros territórios, potenciando novas formas de comunicação. Sobretudo esta perspectiva do encontro de literacias. E reparem, é usar as literacias, as diferentes literacias, para chegar ao outro. Leituras solidárias. É interessante, às vezes, nas escolas há textos que têm de ser pedidos para crianças cegas, para alunos cegos, têm de ser pedidos em instituições fora da escola. E eu pergunto, porquê é que a escola não se pode organizar para fazer as leituras para os alunos cegos dentro da escola? Por exemplo, os labirintos e a liberdade. Sem dúvida que a falta de liberdade pode ser a falta de referências. E isso é, talvez, o grande alerta ao qual as bibliotecas escolares procuram responder. É a falta de referências. Muitas vezes as pessoas dizem, pois, nós gostávamos de fazer isto, mas eles não gostam da biblioteca, eles não gostam de ler. Eles não gostam de ler. E eu pergunto, qual é o nosso passo atrás em relação a isto? O que é que nós fazemos para que as pessoas possam gostar mais de ler? Lembro-me sempre daquela frase que nós dizíamos há muitos anos atrás, que se dizia na minha adolescência, que nós dizíamos, num país onde só se comam batatas, dizer, quero batatas, quer dizer, tenho fome. Num país onde só se comam batatas, dizer, quero batatas, quer dizer, tenho fome. E nós ouvimos as pessoas a dizer, querem batatas, estão a ver, o que eles querem é batatas. Não. As pessoas estão a dizer, tenho fome. Mas nós, como só estamos habituados a batatas, pensamos que eles estão mesmo a pedir batatas. E eles não estão a pedir batatas. As pessoas estão a dizer que querem comer. Não só batatas, querem comer também vegetais, bifes, peixes, querem comer isto tudo. Mas como nós estamos num país que só come batatas, nós ouvimos, quero batatas como se fosse a voz do povo. A verdade. Estás a ver como eles pedem batatas? Estás a ver? É o que eles gostam. É das batatas. E nós perguntamos, qual é o passo atrás que nós damos antes disto? Qual é o trabalho propedeutico, o trabalho de sedução que nós fazemos para que as pessoas se possam exprimir, para que as pessoas possam gostar, para que as pessoas possam descobrir as diferentes literacias? Outra questão que afeta muito a falta, esta falta de liberdade, é a ilusão que o mérito é uma construção exclusivamente individual. E nós temos que pensar, as bibliotecas inclusivas são de toda a escola, não é? Lembro-me que aqui há uns anos atrás havia salas de recursos que tinham algumas coisas interessantes. Tinham piscinas de bolinhas. Já ouviram falar em piscinas de bolinhas? Já. As piscinas de bolinhas, que eram em princípio só para a unidade, tornaram-se de repente um must da escola. O que era bom é que se isto correr muito bem, hoje podemos ir para a piscina das bolinhas da unidade. E isto é muito interessante, é como é que nós organizamos todos os recursos da escola, que não sejam só os recursos especiais para aqueles meninos, mas que sejam recursos para toda a escola. Uma biblioteca, se é uma biblioteca verdadeiramente inclusiva, é uma biblioteca para os professores, é uma biblioteca para os pais, sem dúvida. Não só para as pessoas com deficiência, é uma biblioteca para a comunidade escolar, para toda a gente que vai. Aliás, eu sempre me fez, e eu penso que vocês conhecem isso melhor do que eu, sempre me fez, às vezes, muita confusão como é que existe tanta energia posta, tantos milhares de livros, tanta energia, tanta catalogação, tanta coisa tão bem organizada, e nós pensamos, mas isto é só para os alunos, é só para os alunos, qual é a importância, qual é a relevância, qual é a pertinência, qual é a entrada que a escola tem para as famílias, qual é a entrada que a biblioteca da escola tem para os professores. Isso é, talvez, uma biblioteca verdadeiramente inclusiva. Onde é que se queria chegar? Bom, as bibliotecas devem, podem e devem ser mapas para sair dos labirintos, sejam eles de água, sejam eles de areia, tenham eles paredes, ou tenham eles céu. As bibliotecas são verdadeiros fios da Ariadne, aqueles fios que nós encontramos para sair dos labirintos, e para nos apontar os caminhos que, quando andados, nos vão ajudar a entender e a participar no mundo. E regressamos à nossa ideia do verdadeiro labirinto é o deserto. Borges dizia, eu sempre, não se esqueçam, Borges era bibliotecário também, não é? Borges dizia, eu sempre imaginei que o paraíso era uma espécie de biblioteca. Talvez uma biblioteca muito diferente do que nós consideramos que é uma biblioteca escolar, mas Borges para ele, o paraíso, o paraíso neste sentido, de um lugar que fosse um lugar que tivesse uma polaridade, que tivesse uma orientação, que tivesse um caminho para ser seguido, isto é, um lugar que fosse o contrário, que fosse o oposto do labirinto, esse lugar era uma biblioteca. Eu sempre imaginei que o paraíso era uma espécie de biblioteca. E Einstein, quando chegou a Princeton, nos Estados Unidos, onde ele trabalhou durante muitos anos, e quando lhe perguntaram, o senhor já está adaptado aqui à universidade, ele disse, a única coisa que é mesmo preciso saber aqui na universidade é onde ir à biblioteca. E a partir daí, nós devemos chegar a todos os lados. E eu penso que é isto, penso que a biblioteca é esta bússola, é este caminho, que sendo entendida como uma estratégia inclusiva, é uma estratégia de equidade, é uma estratégia para o desenvolvimento de todos, e faz falta dizer, para a promoção da nossa humanidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti